A Tua Palavra é escondida e a Tua Palavra é escondida. A Tua Palavra é escondida e as vestes husões que abertos são as suas águas. Pra ser fim Pra ser uma verdade Não adianta Minha vida De como saber Eu sou um sítio da lenda Só pra dizer fim Eu sou um sítio E osso são Deus Não vejo Fazendo minha Vida sem ti Tu és Meu Senhor E meu Deus Assim como o fogo Refila o ouro Sem uma Enfim Ouçar Pra que o mundo Possa ver Tua glória e minha vida Brilhar A tua palavra A tua palavra A tua palavra É santi Guardada no meu coração Pra ser uma terra A tua palavra A tua palavra A tua palavra É santi Exerci Su sangue A tua palavra A tua palavra A tua palavra É santi A tua palavra A tua palavra A tua palavra Arra a tua palavra A tua palavra A tua palavra A minha vida E a tua palavra Não deixo razão em minhas vidas sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Ativa o corpo, repita o corpo Vem curando a mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu voce brilhar Assim como o corpo, repita o corpo Vem curando a mim completar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu voce brilhar Até que o mundo possa ver O amor em meu voce brilhar Brilhar Tua glória em meu voce 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 brilhar